Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Deixa eu falar um negócio que eu já falei um pouco, ou muito, conforme diz o Sidney, mas é porque é necessário, e eu percebo pelos originais que eu leio, pelos livros que as pessoas me mandam, pelo que acontece, que não é todo mundo que pensa assim. Alguns autores já estão pensando, mas outros não. Que é em desenvolver um diferencial, de preferência um diferencial estratégico. Diferencial, como eu já disse a vocês, e é legal vocês abrirem o olho, é quando dentro de um gênero literário, um gênero literário com características fortes, digamos, literatura de suspense, é aquela obra em que, sei lá, o protagonista é perseguido, os bandidos querem matá-lo, ou então ele é raptado, sei lá. Ou então uma literatura de horror, o horror tem bastante, o horror faz sucesso no Brasil, tem características, tem algum elemento sobrenatural, acontecem mortes, muitas coisas misteriosas. Então, o gênero tem uma característica, tem várias características. E o interessante é, se você vai escrever alguma obra, é legal você sacar quais são as características do gênero, e aí mudar algo que seja relevante, para dar característica, para dar a sua característica. Para você vir com uma obra que tenha chance de marcar mais o mercado. Para provar que esse tipo de raciocínio, vários autores de sucesso seguem, e isso resulta em destaque, eu vou comentar aqui dois livros que estão entre os finalistas dos romances de entretenimento do Jabuti, desse ano. Que são exatamente isso. Tem um que eu dei risada, chama Corpos Secos. É um livro escrito a quatro mãos, por alguns autores até famosos, a Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso, que se meteu a escrever História de Horror, antes acho que ela nunca tinha escrito, e Samir Machado. Nesse Corpos Secos, gente, o que eles fazem? Uma história de zumbi no Brasil. Então, aquela característica mesmo, e eles fazem os zumbis se transformarem em zumbis por conta de uma pandemia. Perfeito. Pegou um gancho do mundo real, da atualidade. Os zumbis que ainda estão em alta... Exatamente. Já está tendo uma queda de interesse, mas durante muito tempo os zumbis estiveram em alta forte. É, aí você está com zumbis no Brasil, bem brasileiros, com quatro autores escrevendo zumbis, quer dizer, heroínas e heróis, fugindo dos zumbis em vários lugares diferentes do Brasil. Então, veja, automaticamente dá um destaque, porque em vez de fazer uma história de zumbi, né, ou numa cidade pasteurizada, ou num lugar estrangeiro, que faz um lugar muito brasileiro, e ainda juntando com pandemia, deu o diferencial. Outra obra que está entre os finalistas seguiu exatamente o mesmo raciocínio, A Tortura Branca, de Victor Bonini. O Victor Bonini é um cara que tem sacadas, ele tem um bom olhar para o que pode fazer sucesso ou não em obras de entretenimento. Ele tem várias obras que vendem muito, né? O que ele fez? Mesma coisa, ele pegou a pandemia e tascou um policial. Ou seja, ele pegou essa situação de pandemia, das pessoas ficarem fechadas em casa, e aí ele contou a história de um assassinato. Mas um assassinato, e aí tem que investigar. Olha só, aquela, aliás, é uma coisa bem de a catacriste, né? Você está num lugar fechado, aí acontece um assassinato, como será que rolou, né? Então, exatamente, ele partiu dessa premissa, porém usando a pandemia. Ou seja, as pessoas, um casal trancado em casa, que está brigando muito, olha que interessante, né? Não se aguenta mais, aí o moço morre, e aí a mulher é a culpada, mas ela, na verdade, quer dizer, ela é considerada a culpada, mas ela não é a culpada, e aí um fulano vai investigar. Então, vejam como juntar, você pegar o gênero, no caso, o gênero policial, e botar algo de diferente, no caso, ele botou a pandemia, no Brasil. Você consegue atrair a atenção das pessoas, você dá uma marca para a sua obra. E aí eu recomendo, crianças, vocês estão escrevendo dentro de gênero, olhem bem o gênero, e aí vejam se não dá para fazer um salto, uma coisa um pouco diferente. Por exemplo... O Francisco Júnior está falando aqui, que o André Bianco escreveu sobre vampírios no Brasil. Sim, e deu certo. E o Erivaldo, de Araújo Silva, disse que estava pensando nisso, minha ideia é dar a narração ao protagonista e o vilão, trocando as ordens, ao invés de começar pelo sofrimento do mocinho, começar com a narrativa pelo vilão. A forma, querido, dificilmente muda, dá um diferencial. É difícil você, pelo modo de contar, você dá um diferencial para uma obra de entretenimento. Você tem que mudar alguma coisa mais extravagante. cenário, tipo de personagem, ou o que alguns autores estão fazendo, é juntar dois tipos de gênero. Você tem que ser muito hábil. Mas, se você faz isso, você tem chance de se destacar. Eu peguei um outro livro, que foi premiado pela Berst, em 2020, que é um que chama Noir Carnavalesco, do Ian Fraser, que é um romance policial com personagens folclóricos. Quem investiga é o Boto. Então, o que ele pegou? Ele pegou o policial e aí, tascou um elemento de magia nisso. Em Salvador, no Carnaval. Ele é o Boto, é isso? O Boto, é o Boto mesmo, para lá e para cá. Aí ele seduz as garotinhas. E tem lá interferências do Saci, interferências da... Isso lembra, eu acho que vai na mesma linha, do Lobisómbio americano em Londres. Lembra aquele filme? Sim. É uma ideia parecida, né? É, mas veja, quando você faz algo diferente, você escapa, né, do... do igual de todo mundo. Então, veja, as pessoas que lerem esse Noir Carnavalesco, na Valesco, elas falam assim, elas podem gostar ou não gostar, mas certamente elas não vão achar igual a tudo. Então, eu recomendo que vocês, que escrevem em algum gênero, considerem fazer algo que realmente dê uma marca, que dê um diferencial. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que escrevem os romances hot, que um monte de gente adora, um monte de gente lê, mas é tudo tão parecido... O CEO, né? É, o CEO, o advogado, o empresário rico, e aí a estagiária, a jovencita... A secretária. que, se não me engano, fez com enorme sucesso, que é fazer um mix de romance hot com viagem no tempo. Então, ela pascou lá a heroína dela, se apaixonando por um escocês do século XVII. Fico pensando, nossa, a gente aqui no Brasil tem um histórico tão incrível, dava para fazer romance hot em tantas épocas? Já pensou uma moçoilhinha viajando para o Rio de Janeiro, na época 1600 e bolinha, quando tinha franceses aqui? Porque os franceses tentaram fazer a França Antártida no Rio de Janeiro. Imagina uma mocinha se apaixonando por um gostosão francês que estava tentando dominar o Brasil? Um francês senhor, né? Um pirata francês, né? Então, sabe, procurar sair do... daquilo que muita gente está fazendo tem chance de dar características fortes à sua obra. E eu, mais uma vez, venho recomendar a pessoas, olhem e voltam para as diferenças que nós temos. Nós temos um país tão cheio de peculiaridades que aqui fazemos histórias esdrúxulas, né? O pessoal fazendo piada aqui. 1600 tons de rio. Já pensou um gostosão concorrendo com um tupinambá pela mocinha? Já pensou? Estou totalmente chutando, né, gente? Mas eu fico assim, por que não inventar? Por que fazer coisas que já foram feitas, ou pior, imitando os norte-americanos, imitando os ingleses, em vez de criar um diferencial no gênero, e às vezes usando cor local, né? Que nós temos... A gente tem várias pessoas aqui do Sul nos assistindo. Caramba, o Sul do Brasil tem tanta coisa peculiar, diferente. A própria Floripa, né? Ela teve muita gente vinda de Moçambique, né? Você podia inventar uma história descabelada com gente de Moçambique. E aproveitando aqui o encerro, o Guilherme Prado diz que está escrevendo uma distopia, mas está com medo justamente de não conseguir dar esse diferencial. A história já está bem avançada, então fico com medo de ser apenas uma história genérica. Então, fuja. Fuja, fuja. Olha, mais um livro de diferencial lá nos finalistas do Jabuti. Aliás, gente, recomendo. O Xeré tem os finalistas do Jabuti, no mínimo serão leituras interessantes, né? Tem uma moça que escreveu uma distopia chamada Descanso, a Rafaela Rieira. É o primeiro livro dela. Uma moça, eu estou assim, ideia boa, eu não li esse livro. Eu acho que eu vou ler porque me pareceu uma boa ideia. Ela faz uma distopia em que o protagonista não é jovem, é velho. O problema são que nesse mundo aí dela, quem passa dos 60 anos pode requerer a eutanásia. Olha que maluco. Olha que conceito interessante. Então, ela juntou distopia com velhice. Então, em vez de fazer essas aventuras com jovens, ela está fazendo aventuras com velhos. Muito bom. Que é uma coisa muito escassa na literatura. É, muito pouca gente fala de pessoas mais maduras. Muito pouca gente. Parece que você fez 50 anos e sumiu do radar. Pelo menos dos escritores brasileiros. Então, mais uma demonstração de que tem chance se você sai um pouquinho daquele viés, daquele oclinho que só enxerga algum tipo de personagem, um tipo de desdobrar da ação dentro do gênero que você está querendo praticar, você tem chances de fazer com que haja um diferencial na sua obra e que dê distante. um pouco mais e ação e ação de